Bora, bora, o Austin brasileiro! Mistura o papai É nóis, Marquinhos, juntos e misturado! Um abraço aí, meu patrão, Wilson W. Jones Se eu te currar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se entregar, de fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora se entrosar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 se acabar neném Só no ralo e rola, e não em... Bora, brasileiro! Se eu te currar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar, de fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora se entrosar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 bora fazer neném Só no ralo e rola, e não em... Bora, 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 bora Chama! Chama! Bora, bora, bora se entrosar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 bora fazer nenê Chama o ralo e rolar E no ei, 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 ei Estourou papai Um abraço aí pros meus patrocínios Carlos Gril Bado do Té Toy Mota Bora, bora brasileiro Bora, 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 bora se entrosar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 bora se acabar nenê Chama o ralo e rolar Bora, 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 bora se entrosar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 bora fazer nenê Só no galo enrola e no e-e-e-e-a Chama a cintura Marquei o stop Mistura o papai Puxa nega Bora, bora Cintura de mola da Baião Viva O nome dela é DMX, acho tudo na guitarra Azul calcinha Eu acho que meu pai me fez dentro do canavial Por isso eu nasci do suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha veia, barquinho apaixonado Igual chicleta, tô sempre no amor Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais do ciclo me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim Quem prova não esquece que é de novo Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim Arrocha, bebê, vai Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim Passaram o meu, não tô em moto Passaram o meu, passaram o meu, passaram o meu em mim Quem prova não escasquece, não vou ficar assim A guitarrinha do Demir Um abraço aí pro meu amigo Penny Shows Bora, bora Meu amigo J.N. Bahia Dando moral na Vale pra nós O nome dele é Chapéu de Couro Meu amigo Marcos Santos Meu amigo Gilcinho, Jesse Ledes Eu acho que meu pai me fez dentro do canavial Por isso eu nasci doce, suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha veia, barquinho apaixonado Igual chicleta, tô sempre no amor Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de ciclo me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo Passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo Passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo Passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo Fica assim A guitarrinha do Demir Um abraço aí pro meu amigo Lá de Brasília, Limpobar Kevin Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece que é de novo, fica Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Bora, bora! Passaram mel, passaram mel Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem sabe não esquece que é de novo, fica assim Banda, sucesso, minha banda Abre o paredão que é cintura Venha, venha, venha Bora, a guitarra aumenta aí, vai Dois pra lá Dois pra cá Cintura ouvi pra vocês, hein Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Vai manhã Ai, eu tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Meu apelido é coco, porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu topo qualquer parada Rala o coco, rala o coco, rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você E as menina tá doidinha pra gemer Gêmea gostosa, vai Ai, eu tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Bonitinho Ai, eu tô doidinha pra você E bota, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Olha a baiana, tá doidinha pra gemer Gêmea, tá doidinha pra você Rala, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você O tecladeiro tá doidinho pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Meu apelido é coco, porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu topo qualquer parada Raladinha é um sucesso, conquistou a mulherada É só pegar o coco, mexer e pôr cocada Rala, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você E bota, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, pai, tô doidinha pra você Rala um pouco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Bota, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Rala um pouco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Olha a baiana, tá doidinha pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Manda sucesso, minha banda Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Tá chegando, tá chegando meu amigo Soros Silva Pra contar essa história do Bebim pra nós Bora, Sorosão É, é, valeu Marquinhos Valeu Cintura Quem é, quem é, quem é, quem é Cintura de novo Escora e na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar Escora e na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Caindo e levantando mulherada Caindo e levantando mulherada Rebola dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Caindo e levantando mulherada Rebola dançando na frente do bar Vai! Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Vai! É Cintura e Sorosão Estourou papai Tira o pé, tira o pé Até o patrão O Wilson W. Show tá ali Comendo água e dançando porrozinho Sorosão Vamos nós! Olha, se escore na parede Começando no derrubar Tá todo mundo bem dançando na porta do bar Se escore na parede Começando no derrubar Tá todo mundo bem dançando na porta do bar É uma bagunçada nada Caindo e levantando mulherada Rebola dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Caindo e levantando mulherada Rebola dançando na porta do bar Vai! Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Dando moral nas rádios pra nós, o nome dele é Chapéu de Couro, meu amigo Marcos Santos Bora, bora! Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho 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 Obrigado, sorozão, pela moral, quem é, quem é? Sorar de novo, papai! E cintura de mola, bora, bora! Valeu, Marquinho, valeu, cintura de mola Eu que agradeço pelo convite, meu irmão Sucesso! Que Deus abençoe! É cintura de novo, papai! E vai, e vai, dale, cintura de mola Um abraço, meu amigo Gil, do lado do portinho Bora praia grande! Tchê, tchê, tchê! Ó o caminhão de som chegando, Barbosa Mauro, Adrenalina, viu? Bora, bora! Na casa das meninas, o tarde é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas, o tarde é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Daí eu fico doido e começo a tomar merda Aí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulheres por cima O negócio bom, chamego de menina Aí eu tô doidão e começo a tomar merda Aí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulheres por cima Venha, 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 eu gosto mesmo das meninas Na casa das meninas, a putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas, a putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai E vai, e vai, e vai Oh! Tali, Pedro, Vitorino JN Produções Tá aqui de guito W Show assim, ó Na casa das meninas, a putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas, a putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Tá aí eu fico doido e começo a tomar merda Aí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulheres por cima O negócio bom, chamego de menina Aí eu tô doidão e começo a tomar merda Tá aí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulheres por cima Venha, 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 eu gosto mesmo das meninas Na casa das meninas, a putaria Oh! Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas, a putaria é na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai E vai, e vai, dá-lhe esse dureiro Tá aqui de guidão Volta o piseiro do papai Joga pra cima, vai Tá aqui de guidão Um abraço é grande, sou Felipe Bahia Conceição da Almeida, Nazaré das Farinhas Bora, bora Bahia Bota pra torada, emisão Na guitarrinha eletrônica Um abraço aí pra minha amiga Chile, cabeleneiros Estourou papai Alô, cintureiros BR de todo o Brasil Tô chegando, tô chegando Ao vivo, ao vivo, vem meu pica-pau Chama! É eu mesmo É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto de ter como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio E manhã seguiu, ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E o solinho da guitarra vai tocar gostoso É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio E manhã seguiu, ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau que eu crio Manda mais uma É assim que faz o pica-pau que eu crio É assim que faz o pica-pau que eu crio Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Ela dá do jeito que o barquinho gosta Cabelo cacheado, vou piscina no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum, balançar bumbum Olha as menina tá balançando bumbum Vou balançar bumbum, balançar bumbum Tá todo mundo balançando o bumbum Vou balançar bumbum, bum, bum, bum Eu quero ver eu balançar do bumbum Vou balançar bumbum Vou convidar meu tecladeiro pra balançar Tecla do teclado agora vai Ô piseiro condonado Nome dele é Raimundo Campelo Gravadoração tropical Manda um abraço aí pro amigo Dida Nossa, vem cá Alô Dida Abra a véi de guerra, hein Olha o piseiro, ó o piseiro, hein E ele se ela tá do jeito E o marquinho os gostam Cabelo cacheado, vou piscina no umbigo Só anda de carrão, bebe o uísque e Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito E o marquinho os gostam Cabelo cacheado, vou piscina no umbigo Só anda de carrão, bebe o uísque e Red Bull Eu quero ver eu balançar do bumbum Vou balançar bumbum, balançar bumbum Olha as menina tá balançando bumbum Vou balançar bumbum, balançar bumbum Eu quero ver eu balançar do bó gostoso Vamos balançar bumbum, balança vai Subi em cima do carro e tá balançando a doideira Ô, festão Puxa, negão Essa aí vai lá pro rei da noite, meu amigo Júnior Alô, rei da noite Galera de Jundiaí Puxa Uhul Diz a galera que o marco tá muito doido Doido para beber, doido para dançar No porrazão a cintura vai tocar Só na piseguinha balançando sem parar Diz a galera que baiana é muito doida Doida para beber, doido para dançar No porrazão, baiana vai cantar Só na piseguinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A piseguinha é boa e não tem hora Chama! Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na piseguinha eu boto pra moer E a cintura tá faltando Pra que bota pra atorar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Mauro, adrenalina, mil chegando ali agora Show! Vai e vai e vai e vai e vai Bora baiana, vamos tomar pinto aqui, bora Tô chegando, tô chegando Prepare o copo aí, seu menino Ao vivo, ao vivo, bonitinho Cacula que hoje vem Diz a galera que o marquinha tá muito doido Doido para beber, doido para dançar No porrazão a cintura vai tocar Só na piseguinha balançando sem parar Diz a galera que o marquinha tá muito doido Doido para beber, doido para dançar No porrazão a cintura vai tocar Só na pisadinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora de luxo Chama, vai! Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer Jumão do rei da noite tá balançando Bora, Júnior! Chama a mulherada pra beber Chama, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer E a baiana tá querendo é cantar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer E a cintura tá querendo é cantar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer Manda mais uma Localiza o solteirão, ae americano Cheguei, cheguei Ui, ui Você está solteirão Você está solteirão Eu também estou sozinha Que tal a gente se unir E ficar os dois juntinhos Você me dando amor E eu te dando carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinha Solteirão Aceite a minha proposta Sou aquela mulher séria Do jeito que você gosta Solteirão Aceite a minha proposta Sou aquela descarada Do jeito que você gosta Você está solteirão Eu também estou sozinha Que tal a gente se unir E ficar os dois juntinhos Você me dando amor E eu te dando carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinha Solteirão Aceite a minha proposta Sou aquela mulher séria Do jeito que você gosta Solteirão Aceite a minha proposta Sou aquela descarada Do jeito que você gosta Se passar por mim Eu te escolho Vem 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 em mim Papai E agora sente, 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 sente No colinho do papai 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 Se eu levanto e jogue A mão pra galera Mande um beijinho Já era Faça o povo enlouquecer Fecha a bundinha Jogue pro lado e pro outro Eu quero ver a galera Cantar comigo Vai Agora sente, sente, sente No colinho do papai Sente, sente, sente Sente no colinho do papai Sente, sente No colinho do papapapa Sente, sente, sente No colinho do papai Mas pro povo não é a swingueira Nossa dança de primeira Faz o povo balançar Fecha com feita e acelera o coração Eu quero ver a galerinha Cantando comigo Vai Agora sente, sente, sente No colinho do papai Sente, sente, sente No colinho do papai Sente, sente, sente No colinho do papai Sente, sente, sente Cobra no saco Ao vivo, ao vivo Bonitinho, bonitinho E agora sente, sente, sente No colinho do papai 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 Se eu levante, joga E a mão pra galera Mande um beijinho Já era Faça o povo enlouquecer Fecha a bundinha E jogue pro lado E pro outro Fecha Eu quero ver a galera Cantar comigo Vai Agora sente, sente Sente no colinho do papai Sente, sente, sente No colinho do papai Sente, sente No colinho do papapapa Sente, sente, sente No colinho do papai Faça pro povo Não é a swingueira Na sua dança De primeira Faz o povo balançar Fecha com feita e acelera O coração Bonitinho, bonitinho Agora sente, sente Sente no colinho do papai Sente, sente, sente No colinho do papai Sente, sente, sente No colinho do papai Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar, mora num brega Vou deixar a cachorrona e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar, mora num brega Olha que eu larga só bandido e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou deixar a cachorrona e vou morar num brega Eu vou morar num brega Olha que eu vou morar num brega É mulher pra mim, tem que ser bem safadinha E é bem cheirosinha Que sabe fazer amor Na hora do bem bom Jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor E é mulher pra mim, é bem safadinha, e é bem cheirosinha Que sabe fazer amor, na hora do bem bom Jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o qualquer do lago Laga essa bandida e vou morar, morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o qualquer do lago Laga a cachorrona, minha velha Eu vou deixar essa mulher e vou morar, não brega Eu vou morar, não brega, vou deixar essa safada e vou morar, não brega Eu vou morar, não brega, eu vou morar, mora Eu vou deixar essa bandida e vou morar, não brega Eu vou morar num brega, eu vou morar, morar num brega Eu vou deixar essa safada e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Isso é cintura de bola TVT ao vivo patrão Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber já sabe que o pau quebra, eu largo, eu largo essa mulher e vou morar, morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber já sabe que o pau quebra, eu largo, eu largo a cachorrona e vou morar Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar, morar num brega Eu vou deixar a cachorrona e vou morar no brega Eu vou morar no brega, eu vou morar mora no brega Eu vou deixar essa bandida e vou morar no brega Eu vou morar no brega, eu vou morar mora no brega Olha que eu largo essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Puxa nega Olha eu de novo D.M.X. Studio Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não peço a mulherada, tô assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró, não tenho hora pra chegar Tem muita mulher, bebê já pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró, não tenho hora pra chegar E tem muita mulher, que eu pare pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que eu não peço a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não peço a mulherada, tá assim Doida, 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 doida de mim Ao vivo Bora lindo Marqueve Brasília E vamos nós Fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, que eu pare pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher gostosa, que eu pare pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer Tá legal galerinha, venha pra cima que eu quero ver assim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Cintura de Bola, o pancadão da Bahia Cintura de Bola